Estamos de volta rapaziada, e dessa vez pra finalmente testar o Zenkai do Zamasu Corrompido LF. Bom, como vocês estão vendo, eu tô utilizando definitivamente uma das equipes já feitas. Eu tentei achar uma forma de apelar o máximo que eu conseguisse, então eu fiz basicamente uma God Ki com o Gohan de líder, já que não tinha muitas equipes interessantes pra colocar o Zamasu. Poderia ser uma boa colocar em regen, mas minha regen tá uma bosta. Poderia ser uma boa colocar em outra God Ki sem o Gohan, mas ia ficar uma bosta. Então basicamente eu coloquei nessa equipe aqui, bom, o Gohan, né? Gohan não tem erro, e obviamente alguns buffs pra God Ki aqui, só buffs pra God Ki na verdade, e o Gohan de líder. E bom rapaziada, em relação ao Zamasu, cara, esse Zamasu Corrompido é muito legal, eu diria que a única forma de você se corromper é se você não deixar o like, não se inscrever aqui no canal e ajudar a gente a chegar nessa meta e sonho de 100 mil inscritos. Pra ser corrompido, pô, se inscreve aí. Essa aqui eu duvido que alguém esperava, mano, de verdade mesmo. Mas enfim, em relação ao Zamasu novamente, cara, ele causa dano. E é isso, ele causa muito dano. Todas as habilidades dele já eram focadas em causar dano, e agora pra ajudar um pouquinho mais, outras duas unique abilities envolvem em causar dano. Ele também tem aí três scouts de redução de over especial, que pode ser bem útil ali quando você entra na batalha e tal, mas o mais importante é justamente tentar causar o máximo de dano e usar a especial skill dele, que é muito roubada, obviamente, a especial skill dele, combada com a especial skill do Gohan, vai ser uma palhaçada. Por isso que eu coloquei os dois juntos também. E é isso, sem enrolar, partir para os PVPs. Powerful opponent. Seria uma possibilidade de colocar o Zamasu em um Powerful opponent, mas... Não. Não tem quase ideia, já, já, vai lá. Olha que da hora. Moleque, ele esquivou sem animação. Ele esquivou sem animação. Que bagulho bizarro. Ah, não. Cagada, não. Eu não gosto de cagada, não. Não faz bagulho na cagada, não, irmão. Ah, tudo bem. Tô tancando bem, hein. Muito bem. Sabia que tinha dropado. Será que ele é capaz de levar, mano? Nesse caso aqui, não. Out dele é muito forte. Isso eu sei. Eu lembro, melhor dizendo. Antes de ganhar o Zamasu em casa, já estava absurdo. Vamos ver agora. Aí não vai levar para o que eu falei, né? Não, vai não. Pronto, otara. Faz aí de novo agora. Ficou feliz. Ainda lag e toma um pau. Top. Contra essa equipe aqui, o Zamasu pode humilhar e ser completamente humilhado. Existem as duas possibilidades. Aqui foi top. Não é isso. Não é isso. Ah, não deu errado. Ele usou a Blast Armor. Tudo bem. É, acho que foi de base. Tem muito o que fazer, mas não. O Zamasu vai ter que resolver agora. E distrair também. Tomou. Ah, não. Se pega, era hit kill. É óbvio que era hit kill. Bom, a... O especial skin do Zamasu, inclusive, é estupidamente rápido. O que ajuda bastante. Jota? Nossa, o que eu fiz? É que tá? Ah, não. Ah, não. Tinha que ler o teu outro strike, mas eu meio que esqueci da ult. Reflexos. Um ferro. Tomou. Mano, não faz RR, não. É isso. Calma. Tudo sob o controle. É nóis Mano, ele não vai tankar, não é possível Não é possível que tanque Se eu tankar eu vou ficar triste Não, não tankou Fizemos elef e já tá bom, mano Já começamos extremamente bem Tudo bem que esse elef ficou meio estranho nesse cenário, né, mano Sim, funcionou Tá Eu sei que ele considerou trazer os três amarelos Mas ele falou, não vai dar Tá bom É isso Olha o dano, cara Ah, se eu soubesse que era o Special Skill, mano Se eu, véi, se eu vejo o Special Skill um pouquinho antes Musquei Bosta Tá, ele vai tirar um pouquinho de dano Mano, todo mundo vai dar forfeit Mas uma das equipes já feitas Que eu acho que o Gohan vai brilhar mais do que o Zamasu, né Vegeta sempre vai ser um problema Lógico Bem lagado É por dia, rapaziada, não adianta, mano Tem dia que tá lagado, tem dia que não tá lagado Isso aí já já dá pra perceber Tem dia que vai tá todas as partidas lagadas Tem dia que não vai ter nenhuma partida lagada E vocês podem ver que nesse aniversário Tá menos lagado do que o normal Só que tem dia que, né Impossível Principalmente quando você vai subindo Subir um pouquinho, mano Pode preparar que vai ter leque Não adianta Torar Que bosta Mano, uma só Vai Pior que vai Pior que vai Qualquer um que ele colocou, acho que vai É isso Zero problemas com o Godita Ou melhor A gente tem problema com o Vegeta Mas pelo menos com o Godita Tá resolvido Não Excelente Vai ter que levar Se bem que foi tempo suficiente Acho que se eu usasse mais um strike Já ia vir aquela palhaçada lá E aí eu ia ficar sem Iman, sem Descartes, sem nada Se não levar, velho Gohan Meu Deus, o Gohan tá atirando Tá brincando mesmo, né Gohan Tá brincando mesmo, né Ele tá brincando Ele sabe que ele tá brincando Eu tenho plena certeza disso Uh Olha o daninho Pegou Não adianta Pegou Queria ter amém do Zamasu Se eu usasse especial skill direto, né Pelo menos Bom dano Excelente dano Podia levar, né Gohanzinho Você podia levar, né irmão Levou Mano, e como essas equipes de bêbado funcionam Eu não sei mais Tem o Gohan Funciona Cara, veio uma boa pergunta aqui Em um comentário De um dos últimos vídeos Peixinho Azul Cancela O RR Do Vegeta Isso é a questão É uma excelente pergunta É uma excelente pergunta Aquela bomba entra dentro aqui Eu não sei Não, não entra O único efeito dele é esse E aí eu já não tenho Ki Não tenho Strike Tem nada Não tenho Pokémon Flumin Enversa Santa É uma excelência Pregroup Fale Pelo menos Fale casa Tronca demais, cara. É incrível. É uma só. É nada. Bosta. É, ele trocou porque ele sabia que se eu pegasse, era o fim. Quero que eu troco. Melhor Que leva, mano Leva Véi, não foi três scouts Como que... Mano, como que foi três scouts Eu não entendo esse jogo, não Levou de qualquer jeito Palhaço Uma boa, Jato Nem ferrando Por que, mano? Sua leg, véi O que é isso? Por que? Sou sério Tá louco, velho Os lag aqui não tem explicação, tá ligado? Aí eu fico, mano, será que é eu? Mas não é Pior de tudo aqui não é Antes fosse, porque eu parava de jogar, tá ligado? Tô lagado, não jogo Pronto, mano Resolveu todos os problemas de 80% do, 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 da rapaziada Parabéns, Jato Nossa, tanca muito, mano Tanca muito, velho Tanca demais, mano Tá maluco Ele era um... Literalmente um pedaço de... Sei lá, mano De cristal E agora tá essa... Bubônica aí que vocês tão vendo Tancando o Vedito Bizarro, 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 bizarro Não tem outra forma de desquerrer, não Só não posso tomar a RR, velho Eu vou, 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 vou Vou usar o ult também Não vai dar certo? Nunca, nunca, nunca Quando eu tento trancar não funciona a minha tranca Eu não vou usar Pronto Ai, meu Deus do céu Que lag que é Eu joguei fora o MRR Ele vai acertar, mano Cara, eu desconcentro de uma forma tão absurda que esse lag Que vocês não tem noção, mano Nossa, é bizarro Seria muito mais inteligente eu fazer a ult, né Porque aí o Vedito ia fazer o que? Contra o MRR? Nada Tudo bem, que se eu pegar com a ult Ele vai de... Né, vai jogar no Vasco, mas... Independente Ainda bem que eu não usei a main Qual foi, irmão? Não entendi Todo mundo tá lagado hoje, né? É simplesmente inacreditável Vamos terminar essa partida A gente tem uma prova aqui Que todo mundo tá lagado Aí vocês vão me dizer Se eu tô chorando Ou se tão lagado, meu irmão Seria muito fácil S�幕 horas Seg cả Deu Não entendi Assistiu Aguí Muitas conversas ду At estos Pregma A maintained A Judici Vamos abrir Esclare Vai Even Ailer Em Oh Em Quero que ele trocasse para o Vegeta. Deixar a Especial Skill guardada, né? 300 mesmo. Pelo menos um tem que ter. Aí. Por que, Jota? Você precisa de Especiais e Skills. Porque eles são essenciais para o meu plano. Não. Por que ele trocar? Aí. Eu trancava mais um. Ninguém tranca o Out não. Deveria ter feito antes, né? Não que agora vai fazer muita diferença, mas... Sempre dá certo para os caras. É incrível. Se eu tentar fazer isso, não funciona. Ah, vou tomar a RR no... Mano, ele mal jogou, ele vai fazer a RR. Se liga. Se liga. É sempre assim. Me divertiu. Mas vamos ver, né? Espera que não. Meu Deus. Bizarro. Bizarro demais, mano. Bizarro demais. Vocês não tem noção o quanto isso é bizarro. Não. Se liga. Você não tem noção! Você não tem noção? Você não tem noção! Você não tem noção o quanto isso é bizarro demais. Será que leva, mano? É, vai levar qualquer um, de qualquer forma, é isso Óbvio, óbvio Ele vai recuperar a esquiva Obviamente que não deu tempo de trancar Porque os três scouts comigo são Não emocionou, não? É isso Tudo uma questão de calma e paciência E frieza Ainda bem que eu esperei ele esquivar duas vezes Eu não ia conseguir pegar o timing de primeira Mas, né, tem que ter a calma Tem que manter a calma, tá ligado? Porque o jogo funciona dessa forma Na paciência Paciência Mano Zamasu ia levar esse Vegeta, eu tenho certeza absoluta Mas, infelizmente, ele trocou Porque os meus três scouts duram um É, eu sei que é muito rápido, né, a tranca dele Mas, enfim, rapaziada Basicamente esse o vídeo, cara O Zamasu tá excepcional Eles não precisaram fazer tanta coisa, né Porque o personagem já tinha bastante dano Eles só fizeram aumentar o dano Fazer o personagem tancar Uma coisa que me impressionou muito Óbvio, o meu tá estupidamente estrelado Tá 13 estrelas Mas acredito que mesmo com 7, 8, 9 Ele vai tancar muito bem Porque, como eu falei Ele era um papel Ele era simplesmente um papel Morria muito fácil E eles conseguiram só com o buff de status aí Deixar o personagem extremamente tanque Tanto que ele tancou um Vegeta Por pouco tempo Por pouco tempo Mas é um Vegeta Assim Nenhum roxo tanca o Godita Pra gente fazer um paralelo E pra provar que eu não tô lagado Tá aqui Essa daqui É a minha internet no momento 600 MB de download 415 MB de upload Agora me diz Por que Que eu Tô lagado Eu não tô lagado Mas todo mundo tá Aparentemente Mas é isso, rapaziada Espero que tenham gostado Passam o Zenkai no Zamasu Já que De graça Tem a injeção na testa Mesmo que você não tenha ele Mano Faz o Zenkai Rush Quando você pegar as estrelas Teste Porque o personagem é ridículo E é isso Eu vou ficando por aqui E até a próxima